Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias mais uma vez Finalmente terminei de ver a série do Stranger Things, terceira temporada Depois de muitas reviravoltas, o que acontece ali, que o shopping chega na cidade, são todos namorando A maior loucura, tirando essa parte aí, que é mais fingir linguiça, criar um relacionamento entre os personagens Vamos à trama, a trama que fala que o pessoal lá, o Steve lá e o Dustin e a menina lá Descobrem que os russos estão embaixo do shopping e estão fazendo experimentos lá com aquela trama do outro mundo Do mundo invertido, onde tem o devorador de mentes Enquanto isso, o devorador de mentes já tinha saído do Will, é do Will? Tinha ficado lá e tinha saído e lá e entrou nos ratos, daí nos ratos, eles explodiram os ratos e viram um monstro gigante Ele estava consumindo várias pessoas da cidade para se tornar cada vez mais forte, mais poderoso e acabar dominando e destruindo a cidade Ele, na verdade, meio que estava indo atrás da 11, ele queria a 11 para poder sugar o poder dela, sei lá, fazer alguma coisa com ela Ou meio que acabar com ela, porque ela é uma única que consegue, talvez a única que consegue abrir o portal Então, talvez ele queria ela para poder abrir o portal novamente Então, tudo acontece, acontece muita coisa No começo ali, os quatro, são oito episódios no total Uns três, quatro episódios é mais, assim, é lá, é deles, né O Dustin lá com a namoradinha dele à distância Que se comunica por rádio O Lucas com a... com a Ruiva, como eu esqueci o nome dela agora, me fugiu O Billy sendo dominado pelo... pelo devorador Ele começa a infectar todos... todos os... mundo que ele tem contato, que ele consegue pegar E começa a infectar boa parte da cidade E aí as crianças descobrindo, né O que estava acontecendo, que já não são tão crianças, assim Menos vocês eram baixinhos, agora são todos os moleques gigantes, já Parece todo o meu tamanho, já Os dois metros de altura, os moleques, tudo grande, já E passou pouco tempo, mas cresceram rápido pra caramba Então, vai acontecendo várias e várias coisas, né E daí o Steve lá, o Dustin e a menina do sorvete Vão lá e descobrem que tem uma base russa militar embaixo do shopping O shopping tinha uma fachada para os russos poder se infiltrar na cidade E poder tentar abrir aquele lugar E eles já estavam tentando abrir com raio, uma coisa lá E mandavam as pessoas para tentar abrir E eles já tinham meio que capturado os Demongorgon também Lá do plano lá Aqueles bichos... parecem uma cabeça de flor Então... tudo isso acontece, o Steve vai lá, eles são capturados O Dustin acaba salvando eles com a ajuda da... Com a ajuda da Suzy lá Dá um monte de rolo, desgraçado, né Dá um monte de rolo lá, eles fogem, são capturados, quase mortos O Steve apanha um monte, né Enquanto isso, o pessoal, o outro lá, né A Onze, fica meio que se encontrando como mulher E não como... como a Onze só E tipo, não quer mais namorar o Mike e tal, e blá 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 E meio que esse brigo no começo ali Depois eles vão se ajudando de novo Voltando a equipe tudo junto de novo Daí, beleza Enquanto isso, tudo acontecendo Sendo o devorador de mente, né Angariando pessoas pra ele ficar cada vez mais poderoso Daí, no final das contas, ele consegue muitas pessoas E aí, ele chama todas as pessoas lá pra onde ele tava Que era tipo um... um armário, uma coisa assim Um armazém E lá ele faz as pessoas tudo se explodir Ele adere, toda aquela gosma lá Enquanto o Russo tava abrindo aquele negócio Tipo, esse devorador que tava no outro lado Tinha uma conexão com o devorador maior que tava no outro lado Então, tipo, um devorador mesmo de mente Tá preso naquela dimensão escondido lá Só que o... esse outro devorador é tipo um pedaço dele Que tá aqui, né Que tava no Will Que acabou ficando ali Que fortaleceu e ia acabar Se recriando na cidade ali, né Tá, beleza E o Hopper também tá com a Joyce lá Andando pra lá e pra cá E pega um cientista daquele local Interroga ele Ele fala o que eles estavam fazendo Onde eles estão e tal Fala um monte de coisa Daí, beleza Eles conseguem toda a informação E eles vão se infiltrar na base O Hopper e a Joyce Pra poder desligar aquela máquina Acaba meio que dando tudo errado Ele briga com o cara lá Que parece o... Meio que acharam um cara meio parecido Com o Sylvester Stallone Né, ele briga lá E briga um monte disso Mas na parte final do filme já, né Do filme Da série Da série onde O Hopper tá brigando com o cara lá Ele consegue matar o cara Destruir a máquina Só que ele fica meio que preso Porque a máquina Começou a dar uns rai lá dentro E a Joyce tem que Ativar o negócio lá Que vai acabar destruindo a máquina de vez E vai acabar matando o Hopper Ela fica excitando Excitando muito, né E o Steve fugindo lá Eles tão fugindo do monstro Daí até que o monstro sente Que tem alguém lá Onde ele tava Onde ele precisava tá Né Daí ele vai voltando lá E acaba entrando Que é embaixo do shopping Essa base deles, né Daí ele volta pro shopping Lá ele encontra a Onze O Mike Né, o Beard aparece lá E vai atrás deles também Né E tá aí um rolo desgraçado E o Hopper lá parado, né E queria fugir de lá Mas não conseguia Porque tava uns raios rolando ali Se ele passasse ele ia acabar morrendo E a Joyce olhando o Hopper E daí começa uma briga No shopping com a Onze Com aquele monstro Com o Billy batendo nela Batendo todo mundo lá também Até que a Onze consegue, né Porque ela viu várias vezes Várias lembranças do Billy Né, ela viu várias pessoas que sumiram Né, ela via tudo Ela não conseguia ver o que tava acontecendo Mas ela, aos poucos Eles foram juntando as peças Descobriu que era tudo Coisa do Desenvolvador de Mentes Que tinha conseguido se recriar Ali na parte ali Com vários pedaços Tava angariando pessoas Pra poder se recriar E conseguiu fazer tudo Tudo que ele tava fazendo, né E daí virou aquele monstrão No final da série No final da terceira temporada Na verdade, na série Daí Beleza Né, e vem aquela briga e tal Ela consegue trazer o Billy de volta Tipo, trazer o Billy mesmo Não, aquele monstro Que tava dentro dele Né, e daí o monstro Fala e mata ele Daí O Hopper dá um sinal Com a cabeça pra Joyce E a Joyce Pá, puxa o negócio de lá Acaba matando ele Destruindo a máquina E fechando O portal ali Daí, beleza O Hopper morreu Né, daí ele sai tudo de lá A Joyce lá Tá chorando Daí a Onze vê que o Hopper morreu Daí ele tá Passando, passa um tempo Né, alguns Decide se mudar Do lugar Ou se mudar pra outro lugar Né, tipo a Onze Vai se mudar Né, o Michael Vai ficando ali Então, várias pessoas Vão se mudar dali O... Aqui lá Não lembro o nome dele Que é da... O filho da Joyce lá Tem o Will E tem o outro Né, e também Vai acabar Nem que vários se mudam E tal E meio que a vida continua Pra eles, né Às vezes Alguns se mudando Daquela cidade Só que daí Passa um tempo Passam uns créditos Rápido assim Mostra que lá na Rússia Né, eles tem Talvez um ou mais Demon Gorgons Escondidos Talvez até tenha Uma espécie de portal Ou Uma tentativa de achar Esse portal Eles tem lá também Então quer dizer Tipo, não acabou E já tá confirmado Na verdade A quarta temporada, né Mas, tipo assim Não acabou Na Rússia Ele tem esse tal Demon Gorgon Ainda perdido lá Então nem Ninguém sabe O que vai acontecer Então eles Tipo, botam Um cara lá dentro E os rosas Demon Gorgon Dentro da jaula E o cara Tipo, o Demon Gorgon Vai lá e mata o cara Então ninguém sabe O que vai acontecer O que vai acontecer Nessa próxima temporada Meio que Naquela parte ali Da cidade Meio que se extinguiu Acabou Né O tal Devorador de mente Por enquanto Tá preso lá Naquela outra dimensão Né, mas Vamos ver O que vai acontecer Eu achei legal Eu achei o desfecho Meio simples, né Assim, só Fecharam lá Bateram o negócio Explodiu a máquina Que a Rondos Já tinha fechado ele O Devorador de mente Na segunda temporada Então, tipo A hora que o Monsanto Tava lá Lutando com ele Ia matar todo mundo Né O Joyce ativou o negócio Explodiu lá Fechou Fechou a Abertura que tava E cortou o contato Do Devorador de mente Lá de dentro Para o Devorador de mente O pedaço dele Que tava aqui Então, tipo Ele morreu Porque ele perdeu Aquele link Dos dois Então, seria isso Eu achei uma solução Meio simples Pra história Dessa série, né Mas Eu vou esperar O que vai acontecer Talvez Eu não tenho muita fé Na série Quando ela começa Passar a segunda Ou terceira temporada Geralmente Até a segunda Ela consegue manter Uma qualidade Depois da segunda Pra mim Acho que a TV Tá acabado Na hora que ela conseguiu Selar ali O Devorador de mente Né Mas Não sou eu Que mando na série Não sou eu Que pago a série Então Eu acho que ali Seria um bom final Que ela conseguiu ganhar Final Pum Ficaram tudo junto Tudo Acabou bem Né Não precisaria Apesar de Nessa temporada Eles inseriram Vários personagens Muito legais Né A menina de sorvete Fui o nome dela Né É A namoradinha do Dust Agora estão todos namorando Estão todos grandes Já estão todos gigantes Os moleques já Já cresceram um monte Era tudo baixinho Pitou Pitou Daí Nessa temporada Pros moleques Esticaram Que é uma loucura Né Mas eu achei legal Achei a série bem legal Divertida de se ver Eu praticamente Comecei a ver Comi os oito episódios rápido Nem percebi o tempo passado Então achando legal Que eu achei Me envolvi com a série Digamos assim Desde a primeira temporada Na verdade foi assim Quando eu vi a primeira temporada A segunda Foi tudo assim Eu olhei de uma vez Acabei perdendo Um bom tempo Vendo a série E sem aquela noção Do tempo Passou rápido Então recomendo Vocês a ver Tirar essas conclusões Que você achou da série Se achou mais detalhes Mais alguma coisa Que você acha interessante E comenta Né Essa é a minha opinião Né Posso ter confundido alguma coisa Posso ter falado alguma besteira Que não sabe Né Mas essa é a minha opinião Né Então é isso aí Não esquece de se inscrever E deixar o like Até mais